Parado do céu, pelo amor de Deus, ele chegou. Mano, 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 fudeu, rapaziada. Ele tava até agora, mano, 3 e 15. Eu tava com ele. Mano, a gente tava... E a gente não, né? O Renato tava lixando. Agora tava pano, envelopando, mano, sem lixar. Chegamos. Mano, pera. Ah, mano, eu vou colocar a câmera aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Mano, eu não vou ficar aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Rapaziada. Rapaziada, jura. Mano, ele tá cansado, viado. Meu Deus, mano, tá chovendo pra cá. Meu Deus, mano, tá chovendo pra cá. Rapaziada do céu. Tô com medo, mano. Deixa eu pegar a câmera. Mano, olha onde que a gente tá. Piados, cadê o... Piados, a qualquer momento o Renato vai entrar aqui. Ele vai vir. Mano, deixa ele. Vamos lá de sol. Vamos lá. Amina, Amina. Léo? 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 Léo! Léo? Léo? Ele bagunçou isso aqui, não tava assim, não. Fiat, eu pensei que tinha alguém na cama. Mano do céu, eu tô com medo de falar que fui eu, mano. Mano, alguém tá me ligando. Mano, o Renato tá me ligando, fiat. Chegou ele. Oi. Oi. Você tá em casa? Tô fazendo cocô. Seu cú, porque eu entendo seu banheiro. Fala que você tá lá embaixo. Não, viado. Embaixo, lá embaixo. Viado, tá a coisa, o que aconteceu? Fala que você tá lá embaixo. Não, não é por nada. Onde você tá? Não, Léo, não fica aí de solto, Léo. Eu sou adoto, Léo. Onde você tá? Não, Léo, tô no meu túmulo. Mano, não fui eu, velho. Uuuu, oi. Eu sabia que você é cara de ser o seu barco, né? Mano do céu, viado. Você ficou incrível, viado. Mano, não é por mal, mano. Não é por mal, viado. Tava com tanto medo. Você deixou tanto no Skyline. Eu não queria fazer essa trilagem no meio desse temporal, chave. Tipo, nesse clima. Incrível. Ó, só pra você nunca usar. Hoje eu ia usar. Não, não é por mal, viado. Não, não é por mal, viado. Viado, eu tava deixando o Skyline, mano. Nossa, viado, eu achei que é um túmulo, viado. E eu fiz uma túmula. Sabe o que eu achei, viado? Claro, de verdade. Tinha alguém embaixo, viado. Mano, alguém vai levantar. É porque esse é isso. Mentira, parece, viado. Mentira, viado. Qual que foi a brisa? Só pra me saber. Viado, eu fiz o seu jardim. Tá escrito o seu nome. Olha isso aqui, mano, Ju. Mano, tá muito incrível isso aqui, velho. Ô, você não sabe que horas eu fiz isso. Hoje de tarde. E sabe aquela hora que você ligou? E você ligou bem no meio do vídeo. Mano, você ligou no meio do vídeo, mano. Eu pensei que você ia vir pra casa. E você falou pra gente ir lá buscar o Skyline. Sabe pra começar a mexer nele? Você gostou do meu jardim e do seu banheiro, né, Nath? Mano, ficou incrível, viado. Você tá muito cansado hoje? Eu não queria ter feito isso hoje. Eu achei muito cansado. Eu achei que eu ia ficar gravando. E a gente empurraia aqui na porta e ia ficar abrindo. Mano. Silvão! Ô, deixa eu ir no outro. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver. Ô, Renato. Deixa eu ver. Cadê você? Você tá tomando banho, não? Não, é sério. Ô, deixa eu falar. Não, eu sei. Mas, sabe por que eu fiz isso? Eu posso me explicar rapidinho? Eu fiz a segunda vingança. Não, 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 não. Ó. Eu fiz a segunda vingança antes de você me vingar primeiro. Pode ser, pai. Você quer, pai? Filha da puta. Ô, Coronado, tá jogando coisa em mim. Filha da puta. Sai, Gon... Sai! Meu Deus, você tá fudido comigo, digamos, seu traidor. Viado, você quer abrir uma porta, né? Eu vi aquela nuvem desrescida. Viado, você é um traíro, velho. Você viu você aqui? Não, 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 não. Nossa, só. Deixa eu filmar bem aqui. A nuca tá brilhando, velho. De toda desrescida. Tá, porra. Nossa, tá fedendo esse aqui. Mano, juro. Eu quis me vingar do Renato antes que ele fizesse naturalmente comigo porque ele tá muito esperto comigo, tá ligado? E aí, Mel? Oi. O mais da hora... O quê? É que você esqueceu o seu short aqui, cheio de terra. Eu ia te cobrir de qualquer forma. Eu esqueci isso? Eu esqueci. Tchau. Vai ter bom. Caralho, eu esqueci o short. Você ficou com terra, gato. Você é burro, você deixa a raça, velho. Eu sou burro. Eu deixei pistas. Eu deixei pistas. Mano do céu, viado. Eu ia oferecer paz pra ele, mas parece que ele ficou mais irritado ainda. Vai, mano. Mas eu acho que foi época, viado. Ó, eu juro, eu não quis ficar... Ó, eu não quis, juro, ficar segurando a câmera dele e falar trollagem, mano, viado. Viado, eu ia ficar muito bravo, viado. Olha o que ele vê no meu quarto me procurando. Mano, chegou tarde, rapaziada. Eu tava na oficina até agora, cansado. Só que, mano, eu tive que pegar a reação do Renato hoje. Porque se ele chega lá, toma banho, eu vou gravar amanhã, não é mais graça. Ele já viu. Ele já viu. Nossa, mano. Vem aí do céu. O que você acha? Ah, vou montar um loja. Só que você. Mano, de verdade, rapaziada. Tá um dia meio que começou a chover aqui. Não, um dia começou a chover. Um dia já tá noite hoje. Mano, hoje já tá de noite, ó. Os grãos de pingos. Meu Deus do céu. Mano, agora, aqui embaixo, que ajudou a gente na oficina, no skyline do Renato, mano, R34. Ô, pai, vou falar uma coisa pra você. Chulinho, eu fiz um bagulho no quarto do Renato, velho. Eu coloquei, tipo, uma plantação. Plantação? É, uma plantação dentro da banheira dele. Eu fiz um jardim, tá ligado? E, mano, eu fiz isso hoje de tarde. Ele não tava ligando pro Coronado Bravo hoje de tarde? Mano, você que não assistiu o primeiro vídeo, mano, de eu fazer no jardim? Coloca o pedacinho, editor. Mano, o Renato atenta. Atenta, atenta. Tá vendo? Atenta, atenta. Vai, vai, vai. Oi! Cadê você? Tô na casa. Mas ele tá gravando. Duvida. Qual o contato do seu amigo lá, que flota? Mano, vocês viram? O Renato tava ligando pra gente desesperadamente, porque era pra gente estar lá na oficina, e não aqui em casa. E a gente tava aqui em casa, trolando ele, tá ligado? Pai. Pai, você tava junto, pai. Te ajudou. Ele curtiu ou sofreu. Pai do céu, ele... Sofreu, né? Tipo assim, ele ficou sem reação. Eu não vi a reação, na verdade. Ele ficou choque. Eu vou ter que assistir no vídeo, sabe? Porque eu coloquei a câmera lá atrás do papel higiênico. Mano, eu tava aqui nos meus glintos. E eu saí, eu saí. Mas como assim? Você jogou um animado? Já, mano, eu vou... É que eu não tirei foto ainda, Liana. Colocou... Sabe a banheira dele? Colocamos essa madeira aqui, de ponta cabeça. Meu Deus do céu. Aí eu peguei, tampei todos os buraquinhos da banheira com server tape. Eu peguei também. Eu peguei lona também. Peguei lona. Lona? Lona, pra não cair lá dentro. Enchi de terra. Nossa. Vai jogando a terra. Vai abençoando esse jardim. Mano, eu enchi de terra. Sabe o que é legal, Julinho? Que tipo assim, ele colocou a mesa de narguilha debaixo. Então nós plantamos a mesa de narguilha. Mas não, essa é narguilha. Mano, não sei se você é mancado. Aí depois eu coloquei as árvores grandes. Depois eu coloquei... Grande, viado? Desse tamanho desse árvore. Mano, quero colocar essa e essa. Aqui. A árvore da felicidade, da grandosidade, da lealdade no meio. Tá produzido tudo já, Julinho? Já, já, já. É só regar, mano. É de manga? Mano, se eu... Mano, você é mancado. Se eu acordar o Renato com o regador, mano. Será que é muito mancado? Fala presente. Ô, juro. Aí depois de colocar isso, coloquei as mudinhas. Depois coloquei pedrinha e escrevi Renato ainda. E bom, rapaziada, finalizado aqui, mano. O nome do Renato. Eu que tava no banheiro do Renato é dele. Foi presente pra ele. Mano, eu fiz um jardim na banheira do Renato. Juro, ficou lindo. Ficou lindo. Ô, só que parecia um túmulo, mano. O Renato falou assim, mano, acho que alguém vai sair daqui de baixo em qualquer momento. Mano, juro. Tchau. Mano, velho, ficou muito bom, velho. Só que, mano, eu quis agir na trollagem antes do Renato, tá ligado? Porque a gente tá em guerra. Ele fez uma trollagem comigo, jogando o meu chevetinho. Depois eu peguei a moto dele abandonada. Mano, desci desse ladeiro abaixo e pulei com ela na piscina abandonada do Thiago. Aí, mano, ele falou que não queria paz, tá ligado? Tava tipo assim, ele fez uma trollagem, eu fiz uma trollagem. Só que eu catei e pensei comigo. Mano, se eu fazer mais uma, eu vou estar com duas trollagens. Ou seja, ele não vai querer mexer comigo mais. Mas parece que eu acabei irritando aí. Eu acho que agora você começou outra, cara. Será? Lógico. Mano, de verdade. Ó, essa ideia, mano, os inscritos que mandaram pra mim fazer. Mano, colocar tipo uma árvore. Eu já tinha falado isso aí num vídeo, lembra? Que a gente buscou o chevette? Fiz o chevette, de verdade. Mano, lembra? Uma vez ele até falou, mano, os inscritos falam pra você colocar uma árvore na banheira do Renato. Mano, logo eu já fiz uma plantação, viado. Ele foi mais pesado. Não, foi, jogou um chevette, viado. Ele jogou um carro, viado. Tá vendo? Tá vendo? Não foi mais pesado? Mano, você tem alguma banheira dele, meu. Certo? Agora... Você mitou. Não, mitou, né? E é? Vocês estão brigando, mano. Rapaziada, agora, mano. Ó, espero que eu não faça nada com meus carros. Os bagulhos, sabe? Que pega no coração. Mano, tomara. Aí amanhã vai tomar. Tem um chevette plantado. Tá louco? Tá louco, viado. Ele vai enterrar um chevette. Não, mano. Ó, sem mancada. Amanhã eu vou oferecer paz pro Renato. Se ele quiser parar com a guerra, não é para. Mas, mano, se ele continuar, vai deixando aqui nos comentários, mano. O quê? Meu Deus, tô pingando de nervoso. Mano, o quê? Eu faço lá com o Renato, mano? Não, só botar fogo nele. Botar fogo na cama dele. Vamos pegar ele e vamos enterrar. Vou enterrar, Renato. Mas é isso, rapaziada. A grande trollagem foi essa. A reação dele foi essa, mano. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, desse vídeo às 3h30 da manhã, já deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, mano, pra não perder nenhum vídeo. Porque todos os vídeos, mano, juro, é muito louco. Se inscreve no canal, como eu falei. E é isso. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri